Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial, que vocês vão ver a entrevista com a autora Jennifer Naven, que escreveu Por Lugares Incríveis. E eu também queria agradecer a All The Bright Places Brasil e ao Grupo Wonders, que me ajudaram a fazer algumas das perguntas. E eu também queria agradecer muito, muito, muito a Mari, do canal Admirável Leitor, porque ela me ajudou a gravar. E é isso, se você gostar do vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, e vamos para a entrevista. Primeiro de tudo, eu realmente adoro seu livro. É tão incrível, tão necessário. Ele fala sobre algo que todo mundo tem que ler em vida, que vai te mudar, e eu realmente cria um pouco. Desculpe sobre os teus. Eu gostaria de saber onde essa ideia veio para você pedir para os fãs de signar seu livro. E eu vou pegar o livro, e eu vou pegar o livro para você. E você pode ver, eu faço isso com cada livro em cada país que eu visito. Então, todas as diferentes foreign editions, eu tenho sido signed por todo o país que eles appearam. E isso é algo que eu fiz desde que All the Great Places came out. E isso é algo que minha mãe fez com todos os livros. E isso é algo que minha mãe fez com todos os livros. E isso é algo que me fez, porque eu losti ela muito de repente e de repente, dois anos atrás, hoje, dois anos atrás. E isso é algo que me fez com os livros de readers, e eles signam. Não só porque eu amo meus readers mais do que qualquer coisa, mas porque isso é algo que veio de minha mãe, e é uma conexão. Finch and Violet passam em muitos lugares, e eu quero saber se esses lugares realmente existem no mundo real. Todos os lugares, mas um, existem. O único lugar que não existe é o Park de Bookmobile, onde eles vão para o livro. Eu gostaria que existisse. Na verdade, eu recebo tantas perguntas sobre esse lugar, porque as pessoas querem visitar e não encontraram. E não está lá. Nós talvez construímos isso para o filme, talvez. Talvez isso seja algo. Mas todos os outros lugares existem, e eu vi a maioria das vezes. Eu vi no Instagram. Você viu o Roller Coaster? Sim, é tão incrível. Foi terrível, mas foi incrível. Eu quero saber se realmente existem seus objetos, que eles vivem lá. todos os lugares, e nós deixamos algo de trás em cada lugar. Então, nós realmente fomos para uma loja de animais, e pegamos pequenos carros e animais, e todas as coisas pequenas que significam algo, e nós deixamos eles em cada lugar. Você está realmente interessado com o livro. Sim. Você fez tudo o que eles fizeram. Sim, exatamente. Falando sobre o filme, como é o processo de adaptar? Foi incrível. Realmente, foi tão diferente de escrever um livro. Mas, na primeira vez, eu pensei que eu estava um pouco intimidada, porque eu queria manter todas as escenas, e não há tanto espaço na tela como no livro. Então, o que eu quero fazer é manter todas as escenas que eu conheço a maioria das escenas, e todas as escenas que eu conheço a maioria das escenas, e todos os que eu amo a maioria das escenas, e que eles deixam para a maioria das escenas. E então, realmente, a parte da história, que é tão importante, para que ninguém vai ver um outro filme, ou outro filme, ou outro filme, ou seja, não haverá grandes surpresas. O espírito do livro vai estar no livro. Sim, exatamente. Elie Fanning vai estar em Violet. Sim. Na verdade, eu tenho uma foto que eu fiz na última semana, que eu posso compartilhar com vocês, se vocês quiserem ver com El. El está sendo... Ela está gravada como Violet, que eu estou muito animada por, porque ela é a pessoa que eu imagino quando eu estava escrevendo a história. Então, eu estou muito feliz com isso. E então, em termos de Finch, nós temos... Onde está ela? Eu vi isso no Instagram. Eu vi isso no Instagram. Sim, sim, sim. Nós temos diferentes Finches, e cada um que eu amo, e a diretora e a produtora são muito gostosa de me deixar me envolvendo e ajudar eles com o casting, e coisas assim, e coisas assim, que quase nunca acontece. E nós provavelmente vamos castar Finch ao fim deste ano, porque nós esperamos ir para a pré-produção em janeiro, e depois gravar em março. E há um tempo para o filme sair? Eu acho que... Não há um tempo agora, mas eu acho que vai ser em 2018, quando o filme sair. Você preferiria ir para os lugares brancos com Finch ou Violet? Você sabe, desde que eu sou um pouco como Violet, eu provavelmente escolheria Finch. E ele vai fazer tudo muito divertido. Sim. Você vai lançar um novo livro, muito brevemente, O Holding of the Universe? Sim. E você poderia nos contar algo sobre o livro? Sim. Esse livro também é uma narrativa dual, entre Jack, que é minha mulher, e Libby, minha mulher. Então, eles alternam chapters, como Finch ou Violet, mas eles são muito diferentes. Jack é... Ele é muito charme, e ele é sempre Mr. Cool, mas ele tem um secret que não conhece, que ele não consegue reconhecer faces. Ele não consegue reconhecer isso, mas ele não consegue reconhecer isso, mas ele não consegue reconhecer ninguém. Ele não consegue reconhecer ele, mas ele não consegue reconhecer ele, e ele é uma condição, que significa face-blindness. Ele é uma condição americana americana, e isso é uma condição americana, e isso é algo que a mídia chamou ela há anos atrás. Ela não vai para escola em cinco anos, ela vai para ir para escola, e ela é feira. Ela é feira, ela é feira, mas ela é muito forte, e ela quer ver o que ela vai fazer, o que ela vai fazer no mundo. E é uma história realmente sobre ver e ser visto, e aprendendo a ver a verdade dentro de outras pessoas. Como foi o processo de criar esses novos personagens? Foi difícil. Foi tão difícil, porque eu tinha Finch e Violet em minha mente, e especialmente com Jack, porque Finch é tão forte em minha mente, e toda vez que eu escrevi Jack, ele sonhou como Finch. Então, eu tive que tentar escutá-los e realmente acessar as vozes de Jack e Libby. E uma maneira que eu fiz foi criar playlists para ambos, e eu escute as playlists, que eu normalmente não faço, enquanto eu escrevo. E ouvir a música e poder entrar em emocionante para a playlists, e isso me ajudou encontrar as vozes. O que foi a melhor parte e a pior parte que você escreveu? Em todos os melhores lugares e em todo o universo? A melhor parte e a pior parte? Eu acho que a melhor parte para todos os melhores lugares é definitivamente o leitores, e o impacto que isso teve, e o fato que o leitores dizem que isso salvou o seu vida, e isso é a melhor parte de tudo para mim. A pior parte foi a pior parte de tudo, a pior parte da minha vida, e a pior parte de tudo, e a pior parte de tudo, e a pior parte de tudo, que é sempre confortável, mas é necessário se você fornecer se você fornecer algo honesto. E para o Leitura da Universo, a melhor parte foi a melhor parte de todos os dois e realmente se tornando em amados com eles, e eu tive muita gente quando eu estava com os dois e Libby realmente inspirou-me, se que faz sentido. Ela é a melhor parte que realmente dá-me a força. E a pior parte foi que minha mãe morreu quatro meses antes de tudo que o Leitura surgiu, então é o último livro que ela vai ler. Então, foi muito difícil escrever o Leitura da Universo, porque eu sabia que minha mãe não estaria lá para ler. Mas eu sempre digo que meus leitores estão lá, e isso significa tudo. Estes dois livros têm alguma conexão? A única conexão que eles têm é... há uma versão ficcional de One Direction que a Violeta gosta em todos os lugares chamada Boy Parade e Libby ouve a ouvir a Boy Parade em algum momento. Ou, é mencionada na Universo mas essa é a única conexão. e eles estão aqui em Indiana. Ah! Você está na mesma região? Sim. Porque eu cresci aqui e é mais fácil para mim pensar assim. Como é sua experiência aqui em Brasil? Eu amo. Todo mundo é tão acionado e tão acionado e amigável e eu já me disse que eu não vou deixar. Eu só vou ficar aqui e morar aqui. Você pode deixar em minha casa? Eu gostaria. Sim. Eu tenho a sua casa. É minha casa. Perfeito. Obrigada. Oh, meu Deus. Vai ser maravilhoso. Finch e Violeta vão a esses lugares e eles moram e levam e levam objetos de lá para lembrar. É o processo do livro. Certo. O que você levam e levam aqui em Brasil? Oh, meu Deus. Bem, acho que a coisa que eu levam e levam daqui é uma coisa que não é tão tangível. Não é algo como um pen. mas o que eu estou levando é só muito amor do e para meus leitores. E eu espero que o que eu estou levando é uma grande peça do meu coração porque eu estou amando com todos aqui e esse lugar maravilhoso. absolutamente e eu amo meus leitores. Eles são os melhores. Eles são os melhores lugares de todos. No meu canal, seu livro foi um dos comentários mais e 24 horas incrível. Isso é incrível. Sim. Eu não esperava isso. Isso é incrível. E você tem tantos fãs no meu canal. Isso significa muito. e eu preciso se inscrever no seu canal. Por favor. Você pode deixar uma mensagem para seus amigos no meu canal. Sim. Oh, bom. Eu vou dizer isso. muito. Oh, meu Deus. Muito obrigado por tudo que você faz para mim e tudo que você é para mim. Você não sabe como eu amo você. E eu só amo você. E você é o meu maior lugar de todos. Então, obrigado por isso. Eu vou chorar. Oh, meu Deus. Obrigada. É isso. Obrigada. 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 O mange Fabetio está criando esse p barso. Isso não importa. Eu quero ver. Eu realmente, realmente gostei. 'o .. comeid aqui em um vídeo? Sim.